A peça foi encontrada com os dois indivíduos, ela estava instalada no caixa eletrônico, ela servia para pegar a senha que é feito o reabastecimento do caixa eletrônico, ou seja, eles não iam clonar o cartão naquele momento, eles estavam ali tentando abrir o cofre do caixa eletrônico. Esta peça aqui é a peça original que foi retirada e colocada, uma falsificada para pegar a senha. Olha só gente, esta aqui seria a peça original do caixa eletrônico, utilizada nas agências bancárias, e chega a ponto de colocar uma peça muito semelhante, muito igual, com chip tudinho e prontinho para copiar sempre. Isso mesmo, esta peça aqui tem uma microcrã que fica escondida, que tem a função de pegar quais foram os dados digitados pelo vigilante que estava fazendo o reabastecimento do caixa eletrônico. Um outro equipamento que chamou a atenção são estes daqui, se você observar, tem uma linha, esta linha aqui. O senhor poderia explicar este objeto aqui? Então, dentre os equipamentos que eles estavam utilizando, havia alguns que eles colocam na boca do caixa para fazer a retenção de envelopes, para depois eles pegarem este envelope de depósito. Além destes equipamentos para retirada de envelopes ali, que ficam retidos os clientes, haviam equipamentos para clonagem de cartão e também equipamentos para filmar as senhas digitadas por clientes do banco. Ou seja, a especialidade deles era o tanto para cometer o furto com os clientes, assim como a agência bancária, que eles iam pegar dinheiro de dentro do cofre e também estavam equipados para clonar cartões de clientes e pegar senhas de cartões de clientes, assim como os envelopes. Um cliente que vai fazer um depósito, se de repente ele utiliza um caixa eletrônico que tem este equipamento aqui, de maneira alguma ele vai perceber que tem este filozinho aqui, que é quase imperceptível. Então, você pode notar que estes equipamentos, alguns são muito diferentes do outro. Por quê? Dependendo do caixa ou da agência, eles modificam e fazem para ficar idêntico ao caixa eletrônico. O cliente não desconfia de nada. Eles utilizam fita dupla face, que é para colar isso, e essa fita tem um alto poder de adesão. Ou seja, pode puxar com força, que ela fica difícil de arrancar.